Fala pessoal, tudo bem? Boa noite! Mais um dia aí na nossa live de quinta. Hoje o tema é previdência, não é verdade? Brinquei aí com vocês durante a nossa semana. Até falei assim, é previdência, ouvi um amém. Ouvi, ouvi um monte de amém lá no grupo. Então, a gente vai falar aqui rapidamente alguns pontos importantes, tá? Primeiro ponto importante é que em breve, eu acredito que em uma ou duas semanas, a gente vai ter lives voltadas para o CER, tá bom? Então, um dia da semana vai ser o CPA 20, outro dia da semana vai ser o CER. Segundo ponto importante, tomem cuidado com o tema de previdência na prova e não subestimem o tema de previdência, principalmente em questões mais tranquilas, como parte de órgão regulador, essas coisas, tá bom? Por quê? O tema de previdência é um tema que cai bastante na prova e cai no CPA 20, no CER, no CFI, e todas as certificações aí, Ambima, vocês vão ver o tema de previdência, tá bom? Uns com mais profundidade, outros com menos. A parte boa para o CPA 20, para quem tem dificuldade com cálculo, é que no CPA 20 não cai nada de cálculo, vocês fiquem tranquilos. As questões são geralmente interpretativas, tudo bem? Então, vamos começar. Pessoal, previdência complementar, como acontece a previdência, né? O que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai falar o quê? Conhecer a estrutura do sistema de previdência, não é isso que a gente sempre trata aqui? Conhecer a estrutura de previdência, deixa eu colocar na tela aqui, olha a nossa agenda de hoje. Conhecer a estrutura do sistema de previdência aberta, entender o conceito de PGBL, VGBL, e reconhecer as diferenças do regime de tributação. Esse é o nosso tema de hoje. Como funciona aqui a estrutura do sistema de previdência? A gente tem aqui um gráfico, mas eu gosto mais do que está na próxima tela, que é esse daqui, esse é mais completão. Então, ele mostra o quê? O que a gente tem no Sistema Financeiro Nacional? Órgãos normativos, órgãos executivos e órgãos operadores. Os órgãos executivos são os órgãos supervisores também, tá? Então, órgãos normativos. A gente tem um Conselho Monetário Nacional, lá do módulo 1, né, de Sistema Financeiro. Quem auxilia o Conselho Monetário Nacional é o Banco Central e a CVM. E também temos dois outros órgãos voltados aí, pra quem? Pra nossa previdência, não é assim que funciona? Vamos pra tela aqui, ó. Então, eu tenho aqui dois órgãos que não se comunicam. São dois órgãos independentes. Um deles é o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, e CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Pessoal, previdência complementar, a gente vai ter um campo bem específico aqui, que são os fundos de pensão. Fundos de pensão, fundos fechados. Estou trabalhando num banco. O banco chega e fala, olha, Everton, você tem uma previdência aqui, que quando você aporta 2% do seu salário, ou 4% do seu salário, eu aporto mais 4%. É exclusivo pro funcionário. Por isso, a gente dá o nome disso pra fechada, um plano fechado de previdência. Quem é o órgão que vai normatizar isso? CNPC. Todo plano fechado. Olha, o CNPC é um órgão normativo, assim como o Conselho Monetário Nacional, ele cria as normas. E o cara que vai ajudar ele na execução, lá, auditando, fiscalizando, é a Previc. A Previc está para a Previdência, na parte de fundos fechados. A Previc está para a Previdência, como o Banco Central está lá pro nosso sistema financeiro. Tudo bem? Muito bem. Agora, a gente tem aqui, ó, Conselho Nacional de Seguros Privados, com CNSP. O que esse cara faz? Além da Previdência, ele também cria normas, né? Normas. E além da Previdência... Previdência aberta, que é uma Previdência aberta, é, Everton. E, de uma maneira bem resumida, Previdência aberta é aquela que a gente vai comprar na agência, vai comprar na corretora, lá, na distribuidora, tudo bem? Com agente autônomo, com gerente, ou aquela que a gente consegue comprar as cotas de maneira aberta, não é restrita a um público específico, tá bom? Ah, comprei ali fundo de Previdência, é, Santander, qualquer coisa. Previdência Diamante, quando eu trabalhava lá tinha uma Previdência que vendia bastante chamada Diamante. Poxa, qualquer pessoa, dado ali, entrado no fundo, aporte, tudo, poderia comprar essa Previdência. Então, a Previdência aberta, quem normatiza isso aí? CNSP. Só que, além da Previdência aberta, o CNSP também curta de seguros. Tudo relacionado a seguro, seguro, coseguro, resseguro, quem normatiza é o CNSP. E também, esse tema que cai na prova, é aquele título que a gente não gosta muito de vender ele, quando eu trabalho lá na agência. é o título de capitalização. O título de capitalização também é normatizado pelo CNSP. Então, a gente tem um órgão normativo que ele está em linha aqui com o Conselho Monetário Nacional, todos os conselhos, conselho, conselho, tudo que é conselho vai criar normas, tudo bem? Então, o Conselho Monetário Nacional é par do CNSP, o CNSP é par do CNPC, e tudo aqui é o âmbito normativo. Normas. E a gente tem a parte de execução, a parte de supervisão do mercado. Previdência aberta, seguros e títulos de capitalização. Esses caras aqui, quem cuida da supervisão aqui, é a SUSEP. E cai muito disso na prova, pessoal. Quem, é, pergunta lá, órgão que supervisiona título, a parte de títulos de capitalização. Supervisão do produto, títulos de capitalização. Alternativa A, CNSP. Alternativa B, CNPC. Alternativa C, SUSEP. Alternativa D, PREVIC. Então, é essa que tem que ficar ligada, tudo bem? Então, sempre que eu falar CNSP, quais os produtos? Previdência aberta, seguros e títulos de capitalização. Na parte de normativa. Quem supervisiona? Esse grupo todo aqui, é a SUSEP. Um cliente adquiriu uma previdência complementar, aberta lá na sua agência. E o gerente saiu de férias. Além da agência, qual outro órgão que ele pode buscar informações a respeito da supervisão deste fundo, de previdência? Alternativa A, PREVIC. Alternativa B, CNPC. C, alternativa C, CNSP. E a alternativa D, SUSEP. É isso que vai cair lá na prova, tudo bem? Então, esses três, ó. Previdência aberta, seguros, títulos de capitalização, SUSEP. Fundos de pensão, fundos fechados, de previdência, PREVIC. Ah, é, mas eu tenho dificuldade com isso, eu não confundo todas as coisas, lá na hora eu vou estar nervoso. Calma, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito nisso. Olha aqui que interessante. CNSP, CNSP é órgão normativo. S e P aqui, ó. SP, de CNSP, vai casar com SUSEP. Ó, SP com SP, tudo bem? Órgão subordinado ao CNSP. Alternativa A, PREVIC. Alternativa B, Banco Central, alternativa C, BACEN, alternativa D, SUSEP. Olha aqui, ó. SUSEP. Tá bom? Órgão subordinado ao CNPC. Olha a dica aqui também, ó. PC, PC e PC aqui, ó. P e C. PREVIC. PC com PC. Tudo bem? Agora ficou mais tranquilo de levar isso para a prova. Órgão subordinado ao CNPC, PREVIC. Órgão subordinado ao CNSP, SUSEP. Órgão que normatiza a parte de seguros. Ah, eu vou cancelar a prova, vou entrar com recurso, porque falou de seguro na prova do CPA 20. Esquece, pessoal. A chance de cancelar uma questão da CPA 20 é quase zero hoje em dia. Tá bom? É mais fácil estudar do que se desgastar para cancelar uma questão. A Ambima, desde 2017, 2018, se eu não me engano, tem uma banca que avalia, né, e renova com frequência a base de dados dele. Inclusive, o CEA são provas especiais, provas preparadas. Quem curtiu aí a live da Ambima semana passada, assistiu, vocês viram lá como são feitas as provas. Então, tomem cuidado, pessoal, para esse ponto de cancelar a questão. A chance de cancelar a questão é muito rara, tá bom? Se você se sentiu prejudicado, vai lá e tenta o recurso, mas a chance de ter faltado algum conteúdo aí e você confundiu alguma coisa na questão, é mais provável que aconteça isso do que cancelar uma questão na Ambima hoje em dia. Antigamente, tinha bastante, eu sei, mas hoje em dia é um pouco mais difícil, tomem cuidado. Então, vamos lá. CNSP casa com a SUSEP, CNPC casa com a Previc. Show de bola. Muito bem. SUSEP e CNPC, Previdência aberta, seguros, títulos de capitalização. CNPC, fundo de pensão e pré-fechar. E aí a gente tem o nosso quadro, que é um quadrão aqui que está na nossa tela agora, com um resumo de tudo que a gente conversou até agora. Partiu, né? Falamos ali dos órgãos normativos, dos órgãos supervisores, e agora a gente vai passar a falar sobre o tema específico de Previdência. Previdência, pessoal, a Previdência nada mais é do que uma forma segura, de eu programar minha aposentadoria, ou garanto uma fonte de renda, ou garanto uma série de benefícios ali para que eu possa manter o meu padrão de vida. Ou a Previdência é desenhada dessa forma aqui. eu tenho aqui o início de aporte e a minha ideia, pessoal, é que com o passar dos anos, isso daqui é o fator tempo. Tempo vai passando e aqui é o fator reserva. A ideia é que aconteça isso. Não é verdade? O fator tempo vai aumentando, o tempo aumenta. Com o passar dos anos, a minha reserva também aumenta até chegar a um certo ponto. Vai chegar uma hora na vida da gente, pessoal, que a gente vai precisar utilizar essa reserva que a gente trabalhou aqui por anos guardando. essa fase aqui é chamada de fase de acumulação, que em algumas literaturas também chamam de reserva. Reserva matemática. Tudo bem? mas é a fase de acumulação. Pessoal, o que vai acontecer na fase de acumulação? Eu vou começar a guardar aqui, por exemplo, R$ 500. E eu tenho o objetivo daqui 30 anos eu ter acumulado aqui R$ 2 milhões pagando R$ 500 por mês. Vou conseguir? Depende. o fundo de previdência é baseado numa gestão de melhores esforços, assim como o fundo de investimentos. Só que o fundo de previdência ele tem alguns benefícios além do fundo de investimentos. Por quê? É algo pensado para aposentadoria, para renda, essas coisas. Tá bom? Qual que é o principal benefício do fundo de previdência? Ele não tem um negócio chamado come-cotas. eu não faço resgate no final de maio e final de novembro a gente tem ali o come-cotas. O que que é? Uma parcela de imposto de renda que você antecipa para o governo. O fundo de previdência você só vai pagar o imposto de renda quando você resgata. Se você não resgata vai ficar acumulando recurso lá. Isso é um grande benefício porque aqui no Brasil a gente trabalha com juros compostos, juros sobre juros. O fato de eu não ter uma antecipação do imposto pago do recurso acumulado aqui me gera um benefício legal em acúmulo monetário. Tudo bem? O primeiro ponto é o come-cotas não existir. Não tem come-cotas. O segundo ponto se nesse meio do caminho aqui na fase de acumulação acontece um sinistro eu deixo lá uma previdência para os meus pais e eu venho a faltar venho a falecer o que vai acontecer? Eu indico um beneficiário e no máximo em 30 dias o recurso está disponível lá na conta. Tudo bem? Ajuda no inventário. Um ponto importante é que eu posso escolher os inventários e posso trocar esses inventários a hora que eu quiser. Tá bom? A hora que eu quiser. Importantíssimo. Vamos supor pessoal que eu aporto aqui 500 reais por mês na minha previdência e eu não tenho um filho ainda mas vamos supor que eu tivesse um filho quero deixar uma grana para daqui 20 anos eles morarem fora cuidarem da vida deles sei lá eu falo que daqui 20 anos eu quero ter 2 milhões de reais e vou destinar isso aí para o meu filho tocar a vida dele faço antecipação da herança lá para ele alguma coisa só que no meio do caminho eu lá passou 2 anos ainda na fase de acumulação passou 2 anos morri sei lá estou lá mergulhando meu tubarão engole minha cabeça morri trágico né hoje eu tô trágico não consegui acumular esse dinheiro aqui para o filho que eu tenho não é verdade? não consegui em 2 anos vamos colocar aqui 24 meses 500 reais por mês não consegui acumular os 2 milhões de reais para isso pessoal existe uma ferramenta chamada pecúlio que você pode contratar no momento que você faz o seu plano de previdência o pecúlio o pecúlio nada mais é do que um seguro que você contrata junto com o seu plano de previdência na verdade o seu plano já vai vir com o pecúlio o que acontece se eu venho faltar nesse meio do caminho o pecúlio vai ter um valor de seguro por exemplo um pecúlio de 500 mil reais o beneficiário nesse caso do meu filho ele vai receber o que o montante aqui acumulado vai receber nesse caso aqui 12 mil reais mais o rendimento que teve mais os 500 mil que é o meu pecúlio que é o meu prêmio presta atenção pessoal isso só acontece durante a fase de acumulação durante a fase de acumulação depois da fase de acumulação vem uma fase chamada fase de utilização ou a fase que eu começo usar aquilo que eu acumulei vamos supor que eu não morri na verdade estou lá vivão passou 20 anos é um plano de sobrevivência por vida tá bom então vivi recebo o prêmio tiro lá os 2 milhões de reais nessa hora eu vou precisar fazer o que eu tenho uma decisão a ser tomada chegou aqui eu vou receber uma carta com 60 dias de antecedência e falar assim olha o que você vai fazer você vai resgatar todo o seu recurso ou você vai transformar isso em renda mensal vitalícia vai transformar isso em renda você tem duas opções pessoal resgatar os 2 milhões e administrar essa grana é teu cai na tua conta a gente vai falar sobre quanto cai qual a tributação qual é o plano e porquê daqui a pouquinho estou mostrando para vocês a mecânica do negócio então você vai tomar uma decisão vamos lá tempo zero quero acumular recursos para daqui 20 anos qual produto eu escolhi previdência nesse momento eu dou uma prévia para o banco falando que olha lá na frente eu vou querer resgatar tudo com 60 dias que o banco vai me perguntar quanto tempo você vai resgatar isso 20 anos daqui 20 anos 60 dias antes de completar essa data você vê uma cartinha falando você combinou isso 20 anos atrás é isso mesmo para que para ele provisionar esse valor já deixar ali tudo pronto para você ter o seu resgate e aí você decidiu sim banco eu vou resgatar tudo muito bem resgatou tudo cai na tua conta e você administra como você quiser tirando os impostos encargos essas coisas muito bem só que você tem uma outra opção e transformar isso em renda quando você transforma esses 2 milhões aqui em renda pessoal você faz uma aposta contra o banco que você vai viver mais do que aquele recurso aqueles 2 milhões vai ter então o banco por sua vez vai falar o seguinte eu garanto para você que você vai receber um exemplo 10 mil reais por mês até você estiver vivo ah mas daqui 100 anos vivi 120 anos tudo bem tranquilo 10 pau por mês está garantido tá bom só que esses 2 milhões aqui quando eu transformo em renda não é mais meu não é mais meu não é mais do herdeiro não é mais de ninguém é de quem da seguradora que a gente chama de banco mas é da seguradora tá bom muito bem recebi lá os 10 mil passou o segundo recebimento por exemplo na hora que eu vou receber mais 10 mil acontece um sinistro eu morro tenho um infarto lá morri o beneficiário vai ter direito aos 2 milhões olha eu acumulei aqui por 20 anos transformei em renda vou viver mais 1 milhão de ano e vou fazer o que 10 mil reais por mês no bolso só que eu só recebi 2 meses 20 mil reais o banco fez um um contrato comigo que ele me pagaria o quanto eu vivesse 10 mil por mês eu recebi 2 pagamentos o banco ficou com os 2 milhões de reais e fez essa promessa pra mim só que eu só recebi 20 mil o meu herdeiro tem direito aos 2 milhões não a partir do momento que eu transformo isso em renda pessoal é um contrato um acordo que eu fiz com o banco que o dinheiro não é mais meu se eu viver mais do que os 2 milhões me gerou de renda por 10 mil reais acabou não tenho mais que me preocupar com isso em contrapartida se eu venho faltar esse dinheiro não vai para os meus herdeiros eu tenho uma outra forma de fazer falando o seguinte é uma renda mensal mensal vitalícia reversível ao cônjuge e reversível ao beneficiário ao herdeiro tudo bem eu posso fazer isso tem pessoal mandando aqui no chat que eu posso fazer isso posso só que vocês acham que eu vou continuar ganhando os 10 mil reais ainda a cada cascata que tem aqui cai drasticamente esses 10 mil reais tá bom vai depender do que primeiro da idade do cônjuge porque se é uma renda mensal vitalícia eu vou faltar a renda passa para o cônjuge o cônjuge faltou passa para o filho e se o filho tem 5 anos de idade enquanto ele vive ele vai receber isso tudo bem então essa renda de 10 mil muito provavelmente vai virar aqui mil e 500 reais reverte para o cônjuge reverte para o beneficiário tem uma tabela muito grande matematicamente complexa que o banco usa e aí o nosso professor mestre Pedro Gutierrez é um cara da área de atuariais vai manjar tudo dessa tabela e ir lá com base nessa tabela que o banco trabalha ele vai calcular uma nova renda mensal para esse caso para esse arranjo tudo bem ah e deixa eu decidir resgatar tudo você vai ser tributado de acordo com o produto que você escolheu tá bom e quais os produtos Everton que a gente tem aqui para trabalhar a gente tem alguns produtos e aí eu quero ver quem está antenado nesse negócio quais os produtos que a gente tem manda aí no chat TGBL VGBL RGBL ZBL XBL qual é o nome dos produtos que a gente tem são dois PGBL e VGBL né pessoal são esses dois produtos tanto PGBL quanto VGBL tanto PGBL quanto o VGBL são fundos de investimentos específicos não é verdade são fundos de investimento especialmente constituído PGBL VGBL Vida Gerador de Benefício Livre e Plano Gerador de Benefício Livre para os dois casos os dois casos tem taxa de administração taxa de carregamento taxa de performance e a taxa de administração pessoal nada mais é é igualzinha lá a gente tem nos nossos fundos de investimentos é a taxa cobrada para arcar as despesas administrativas do fundo que são cartões não é verdade contratação de prestador de serviço e etc agora um ponto que é interessante a taxa de carregamento é uma taxa que já está bastante em desuso no mercado por causa da competição que tem tem banco zerando taxa de carregamento tem outros bancos que acabam deixando um pouco mais para frente para cobrar essa taxa só na saída então tem uma série de taxas que são renomeadas e a gente precisa conhecer todas elas tem taxa de carregamento antecipada que significa o que? eu aportei aqui 500 reais no meu plano de previdência aportei lá 500 reais vamos para a lousa aqui aportei 500 reais e tem uma taxa de carregamento antecipada de 10% o que vai acontecer? coloquei 500 reais no meu fundo antecipadamente e cobro os 10% 10% de 500 são 50 reais então 50 reais fica para casa e para o meu fundo para a minha acumulação para a minha reserva matemática entra 450 reais então eu pago 50 reais para estar naquele fundo isso caiu em desuso pessoal poucos fundos a gente tem isso no mercado na prova pouco importa o que está acontecendo na prática ele quer saber se você conhece o que é uma taxa de carregamento antecipada taxa de carregamento antecipada é isso antes do dinheiro cair no fundo antes dele fazer parte do meu patrimônio líquido ele vai ser corroído pela taxa de carregamento tudo bem e a taxa de carregamento postecipada eu aplico aqui os 500 reais e na portabilidade ou no resgate eu perco ali uma parte da taxa de carregamento existe também a possibilidade dela ser híbrida dela ser taxada aqui na entrada e na saída e aí é uma baita de uma sacanagem então a taxa de carregamento é uma taxa que eu pago por estar no fundo se ela for postecipada ou pago para entrar no fundo se ela for se ela for efetivamente a antecipada tudo bem então além da taxa de performance da taxa de administração e da taxa de além da taxa de administração eu tenho a taxa de carregamento para trabalhar com o plano de previdência dito isso pessoal vamos para a cereja do bolo não é verdade para o recheio e para a cereja quais os dois produtos de previdência que a gente tem a gente tem aqui o PGBM e o VGBL fui acumulei lá os dois milhões de reais do nosso exemplo chegou aqui em vinte anos eu decidi resgatar e eu mesmo faço a administração desse recurso tudo bem esses dois milhões de reais quanto vai cair na minha conta primeira pergunta depende de quanto vai cair na conta primeira coisa é um PGBL ou é um VGBL característica do produto característica do produto principal PGBL tributação sobre o total VGBL tributação sobre o rendimento e vai tributar quanto depende depende quanto vai incidir sobre esses dois milhões de reais aqui se for um PGBL vai ser o imposto de renda sobre os dois milhões e se for um VGBL vai depender do que foi aporte tudo bem do que foi aporte e do que foi rendimento VGBL ah eu acumulei aqui aplicando quinhentos reais por mês um milhão e duzentos foi de aportes e oitocentos mil reais foi de rendimento o que me rendeu esse um milhão e duzentos foi oitocentos mil e no total deu dois milhões tudo bem quanto vai incidir se for um VGBL o imposto de renda é sobre esses oitocentos e a gente vai entender daqui a pouquinho como isso funciona tá bom ah Everton mas vai incidir quanto vai incidir quanto vai depender seja TGBL ou V para as duas formas eu posso escolher a minha tabela eu posso escolher a tabela regressiva ou a tabela progressiva e aí pessoal tem um negócio legal aqui uma dica boa se eu tenho prazo alto prazo longo eu escolho a regressiva se eu tenho renda baixa ou o aporte que eu vou sacar é baixo eu escolho progressiva a maioria das vezes funciona dessa forma não é regra geral é só pra vocês situarem aí com os exercícios por exemplo se eu tenho uma renda alta eu vou resgatar lá mais do que 60 mil reais por exemplo por ano eu vou cair numa faixa de 27,5% tributação isso é ruim porque se eu posso escolher a forma que eu vou ser tributado a gente vai estudar aqui quando é benefício usar um quando é benefício usar o outro tudo bem então pessoal qual é o principal ponto aqui da previdência entender qual é a tabela que você vai usar se o cliente utiliza alguns pontos importantes pra você direcioná-lo pra um PGBL ou pra um PGBL na maioria das vezes cliente de alta renda cliente que tem aporte grande vai preferir prioritariamente o PGBL e o que sobrou da sua renda que ele quer lá guardar ainda pra longo prazo a gente faz um adicional no PGBL como isso funciona Everton me explica melhor essa estratégia olha essa estratégia que interessante até aqui eu vou só recapitular duas coisas PGBL e VGBL qual é a diferença de um pro outro PGBL tributação é sobre o total VGBL eu desconto meu rendimento tributo apenas o meu rendimento tributo quanto vai depender da tabela regressiva ou progressiva que a gente vai falar daqui a pouquinho tá bom então vamos lá vamos falar agora do PGBL olha que interessante o PGBL pra eu indicar o PGBL pra um cliente esse cliente tem que cumprir alguns requisitos porque senão pra ele não é interessante tudo bem o PGBL o cliente precisa ter contribuição com INSS e ele precisa declarar o imposto de renda pessoa física na modalidade completa essas duas coisas tudo bem significa que se ele for CLT CLT ele vai contribuir lá pro INSS ou se ele não foi pagar o INSS do bolso o fato é que ele precisa contribuir com isso daqui o imposto de renda pessoa física dele lá a declaração do imposto de renda tem que ser na modalidade completa ele vai escolher lá se é modalidade completa ou simplificada inclusive esse ano aqui foi alterado o prazo por causa da purona essas coisas mas é isso que eu estou falando se ele cumpriu esses dois requisitos aqui ele pode da sua renda anual renda bruta anual fazer um aporte de até 12% e fazer um negócio que se chama diferimento fiscal diferimento fiscal ou diferimento tributário ah é Everton então o pessoal fala benefício tributário não é benefício ah é isenção não é isenção isenção eu não pago benefício eu não pago isso aqui é um diferimento eu deixo de pagar hoje pra pagar quando eu vou resgatar isso significa um diferimento tudo bem se você vê alguém falando ah é benefício tributário não é benefício tributário benefício tributário você não paga diferimento você deixa de pagar agora e paga o diferido lá na frente e a gente vai ver isso certinho então primeiro ponto quando eu vou oferecer um PGBL pro cliente oferecer um PGBL pro cliente quando a declaração de imposto de renda dele for completa e quando ele tiver ali contribuições pro INSS tudo bem se ele tem uma renda tributável alta agora olha que interessante o PGBL na vida do cliente vamos supor vamos supor que o cliente receba um milhão de reais por ano um milhão de reais por ano e a gente coloca o seguinte ele cumpre todas essas características aqui e ele fala assim Everton eu preciso primeiro fazer um plano de previdência e segundo eu quero pagar menos imposto na minha declaração como eu faço? faz um PGBL por quê? se tua renda é um milhão de reais você pode fazer um diferido de até pessoal é até isso eles adoram cobrar na prova até 12% da renda bruta anual qual a renda bruta anual dele? um milhão de reais então ele pode fazer um plano de previdência um PGBL de 120 mil reais por que 120 mil reais? 12% de um milhão tudo bem? por que um milhão? porque um milhão é a renda bruta anual dele ele faz um PGBL de 12 de 120 mil que representa os 12% e ele vai ganhar o que com isso? o imposto de renda dele para essa faixa de um milhão é 27,5% então a gente vai fazer aqui sem PGBL e aqui com PGBL primeira situação quanto ele vai pagar de imposto? tem uma renda de um milhão de reais por ano ele vai pagar 27,5% então um milhão de reais 27,5% ele vai pagar de imposto aqui 275 mil reais é o devido dele mas se ele tiver um PGBL aplicou lá os 12% olha como fica interessante ele continua pagando os 27,5% só que ele vai pagar os 27,5% sobre 880 mil reais por que 880 mil reais? porque é um milhão de reais menos os 120 mil que ele aplicou no PGBL ou seja se ele tem aqui 880 mil e aplico 27,5% ao invés dele pagar 275 mil 27,5% aqui vai representar 242 mil reais de imposto olha que interessante ele deixa de pagar aqui 33 mil reais ele teve um benefício mas não é um benefício fiscal de ferimento de 33 mil reais ele pagou 33 mil reais a menos de imposto naquele ano por que? ele aplicou no PGBL 120 mil ele fez a sua reserva de aposentadoria e ainda deixou de pagar 33 mil reais de imposto naquele ano bom ou ruim? bom muito bom ah mas a receita nunca mais vai ver esse dinheiro? calma quando ele for resgatar esse dinheiro aqui quando ele for resgatar esse 120 mil aí ele vai pagar o imposto de renda a gente falou na última tela o imposto de renda aqui é sobre o rendimento ou sobre o total? PGBL é sobre o total então se ele deixou fez um aporte de 120 mil reais resgatou daqui 20 anos em 20 anos vamos supor lá tem 200 mil reais ele fez um aporte único aqui 120 o 120 virou 200 ele vai pagar imposto sobre quanto se for um PGBL ele vai pagar imposto sobre o total tudo bem? esse esse é o diferimento ele deixou de pagar nesse ano vamos supor que aqui é 2019 deixou de pagar em 2019 e vai pagar o imposto de renda no resgate sobre o total daquele aporte que ele fez em 2019 naquele ano específico ele deixou de pagar 33 mil reais e o ano que vem? o ano que vem ele precisa fazer um novo aporte tudo bem? não é um bilhete premiado no PGBL não ele faz um novo aporte de acordo com a renda dele sempre limite de 12% na prova cai na prova fala qual o limite que o cliente pode fazer no PGBL ele pode fazer o quanto ele quiser mas o benefício que ele tem do diferimento fiscal é de até 12% vamos para um exemplo se o cliente aplicou 200 mil reais no PGBL e a renda dele é de 1 milhão de reais ele só vai conseguir ter o diferimento sobre o 120 e aí a gente tem uma sacada que fala o que? o senhor quer aportar aí os 200 mil ótimo eu faço 120 mil aqui no PGBL considerando o cliente de 1 milhão de reais e os outros 80 qual produto que a gente vai fazer pessoal? no VGBL por quê? porque se ele colocar 150 aqui no PGBL ele não tem benefício nenhum além dos 120 mil esses 30 mil vai ficar de lambuja e quando ele for tributado lá na frente vai ser sobre o total então ele arrecadou menos naquele ano só que lá na frente ele vai ter um problema financeiro não problema fiscal vai ter um problema financeiro vai pagar mais imposto que poderia então nesse caso limite 12 ah é mas ele quer pôr só 100 mil reais ok beleza ele põe 100 mil reais aqui paga imposto sobre os 900 e os 27 mil sobre os 900 tranquilo? isso é o PGBL esse é o benefício que o PGBL tem que o cliente tem ao aplicar num produto como este ele tem que ter duas regrinhas ele tem que cumprir dois gatilhos declaração completa e ser contribuinte do INSS tudo bem? vamos pro VGBL o VGBL pessoal nesse caso aqui ele aplicou lá por exemplo recapitulação VGBL imposto de renda incide sobre o que? lucro rendimento tudo bem? cliente aplicou aqui no início 100 mil reais depois de 20 anos virou 400 mil reais eu tenho duas coisas pra fazer aqui 100 mil foi o aporte principal 300 foi lucro o imposto de renda se for um VGBL é só sobre o lucro tudo bem? esse é o ponto legal é o ponto legal aí do VGBL o VGBL pessoal ele pode ser usado até numa estratégia de diversificação por quê? eu posso num produto de previdência fazer um negócio chamado portabilidade o que é portabilidade? trocar as portinhas eu posso fazer essas portinhas internas ou externas tanto VGBL quanto VGBL então antes de passar pra portabilidade VGBL imposto de renda sobre o total tenho que cumprir lá os gatilhos tá bom? ele tem um diferimento fiscal limite 12% ponto final guarda isso na caixinha de VGBL VGBL imposto de renda sobre o rendimento tudo bem? não tenho diferimento fiscal isso é o VGBL guarda isso na caixinha de VGBL o VGBL e o PGBL são produtos de previdência e produtos de previdência não tem antecipação de imposto de renda eles não são tributados antecipadamente não tem imposto de renda chamado come cotas não tem a antecipação do imposto de renda mas ele tem uma forma legal de ser tributada que fala o seguinte você que aplicou no plano de previdência você pode escolher a forma que você quer ser tributado nenhum produto do planeta você consegue fazer isso ah vou escolher como que eu quero ser tributado tudo bem? então previdência você pode escolher a tabela progressiva ou regressiva antes de partir para essa tributação eu quero falar o seguinte que o PGBL ou o VGBL eles tem um negócio legal que você pode fazer uma portabilidade e a portabilidade pode ser interna ou portabilidade externa portabilidade interna tenho lá uma previdência no Safra meu fundo de previdência é um fundo de renda fixa e eu vejo que a taxa de juros está caindo despencando inclusive ontem tivemos a alteração na verdade foi para 2% a Selic meta e eu acho que é uma hora de tomar mais risco eu quero sair do meu fundo de previdência renda fixa e quero migrar para o multimercado também de previdência por quê? porque o cenário econômico não está mais para a renda fixa eu quero migrar quero tomar mais risco se eu faço essa migração dentro do mesmo banco e eu chamo isso de portabilidade interna tá bom? eu posso fazer isso se a portabilidade respeitar o seguinte PGBL eu faço uma portabilidade para outro PGBL o VGBL eu faço uma portabilidade para VGBL também eu não posso trocar P para V e nem V para P porque a característica de tributação é diferente uma é sobre o total outra é sobre o rendimento certo pessoal? agora eu posso ter também uma portabilidade externa eu tenho um fundo de previdência em um banco taxa de administração de 0,80 e eu achei um outro banco uma concorrente um fundo de previdência muito parecido com taxa de administração por exemplo de 0,30 eu posso migrar de um banco para o outro sem ser cobrado ali um imposto tudo bem? isso se chama portabilidade externa quando é de um banco ou de um agente para outro e aqui é do mesmo banco seja portabilidade interna ou portabilidade externa só posso fazer de produto para produto o mesmo produto P para P V para V tudo bem? ah, e como é tributado esse plano de previdência? o plano de previdência você escolhe a tributação eu tenho aqui 2 milhões de reais apliquei aqui 1 milhão de reais em 1994 que era o real já senão tem aluno que fala mas essa época não era o real não, 94 era o real 1 milhão de reais já expliquei lá e agora em 2020 esse 1 milhão virou 2 milhões só que Joãozinho aplicou no PGBL e a Mariazinha aplicou no VGBL as mesmas aplicações produtos diferentes Mariazinha chegou aqui com 1 milhão de reais em 1994 e aplicou no VGBL o Joãozinho chegou lá em 94 também com 1 milhão de reais e aplicou no PGBL o gerente perguntou para ele o seguinte qual vai ser a sua tributação Mariazinha aí a Mariazinha falou o seguinte olha isso aí é uma herança que eu recebi eu não sou CLT não contribuo com o INSS eu vou fazer um VGBL ah tudo bem coloca aqui um VGBL e qual vai ser a forma que você vai tributar essa sua aplicação Mariazinha você pode escolher entre a tabela progressiva ou a tabela regressiva ela vai falar o seguinte olha Everton a tabela regressiva é para quem vai ficar bastante tempo e eu acredito que eu vou resgatar isso daí só daqui alguns anos não tenho prece para esse dinheiro esse dinheiro foi herança não tenho problema nenhum em esperar um pouquinho mais então Mariazinha escolha o regressivo tudo bem o regressivo a partir de 10 anos né com 10 anos ou mais a sua tributação é de quanto pessoal apenas 10% olha a tabela aí na tela então pessoal eu tenho aqui um VGBL tributado de maneira regressiva e eu fiquei com ele quantos anos de 94 para 2020 30 e 26 anos e a tabela regressiva pessoal funciona como olha aqui que interessante 0 a 2 anos 2 a 4 4 a 6 6 a 8 8 a 10 acima de 10 olha que interessante que é essa tabela pessoal se eu deixei se eu a Mariazinha deixasse aqui de 94 até 1996 ela ia pagar sobre o rendimento porque é um VGBL 35% aí se fosse um VGBL se o João fizesse a mesma coisa ia ser 35% sobre o total VGBL é sobre o total e o VGBL é sobre o lucro então em 96 seria 35% 1996 e um dia dois anos e um dia já cai aqui para 30 de 4 a 6 25 de 6 a 8 20 8 a 10 15 acima de 10 10% aqui é o prazo em anos e aqui é a alíquota o que vai diferenciar se é sobre o total ou se é sobre o rendimento é a escolha se a escolha for um VGBL essa alíquota versus esse prazo sobre o total se for um VGBL essa alíquota versus esse prazo sobre o rendimento tranquilo? tabela regressiva o que vai acontecer aqui? a tabela regressiva regressiva ela também é conhecida como tabela definitiva por que? tributou acabou tudo bem? ah, o que significa tributou acabou? a tributação vem na fonte eu recebo meu dinheiro líquido não preciso mais prestar conta lá pra receita isso significa o tributou acabou agora o que vai acontecer se eu tiver aqui uma tributação progressiva a tributação progressiva ela é um pouquinho mais chata como assim um pouquinho mais chata ela vai ter uma tabela específica pessoal que é a tabela divulgada pela receita que é essa que a gente vê na tela agora essa daí é de uma prova lá na prova vai ter isso também se a minha base de cálculo se eu retirei da previdência naquele ano até 22 mil isso aí é lá no ano calendário 2017 lá o material da Anbima tá um pouquinho desatualizado da receita vai estar lá o 2020 mas muda muda pouco tá bom o que vai valer pra prova o que a Anbima der lá pra você consultar com certeza vai estar atualizado então se eu retirei lá da previdência 22 mil 847 no caso aí dessa tabela eu não pago nada de imposto tudo bem ah eu peguei uma tabela uma uma previdência fiz uma previdência tem um milhão de reais na previdência e naquele determinado ano eu resgatei 22 mil reais não pago imposto só que tem dois dois períodos são duas fases vamos pra lousa pra tirar essa dúvida tem um acumulei dois milhões de reais um milhão é aporte um milhão é renda total aqui dois milhões pgbl 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 aí faz outra aqui regressivo progressivo regressivo progressivo tá bom pgbl regressivo ficou aqui 20 anos quanto que eu vou pagar de imposto pessoal 10% sobre os dois milhões de reais que eu resgatei tudo bem show progressivo tabelinha olha lá na tabela acima de 55 mil reais tá aí na nossa tabela pessoal vamos voltar pra cá tá vendo a tabela aí acima de 55 mil reais dois milhões e acima de 55 mil reais ele vai pagar 27,5% de que forma ele vai pagar esses 27,5% na fonte naquele momento ali do resgate ele vai pagar na fonte ele vai pagar 15% 15% independente pessoal da faixa que tiver de resgate ah ele resgatou ali no ano 55 mil segundo a tabela quanto que ele vai pagar na fonte de imposto se for a tabela progressiva 15% ah mas aqui tá dizendo que é 22,5% calma tem um ajuste ele vai pagar o restante lá dos do que faltou ali da diferença entre 15% e 22,5% vai ser 7,5% 7,5% ele vai pagar de novo lá no imposto de renda dele pessoa física aquele que a gente faz em maio em abril tudo bem então na fonte eu tomo 15% e pago o ajuste lá no meu imposto por isso que o nome dessa tabela também é conhecido como não definitiva porque ainda tem um ajuste lá pra fazer isso na minha declaração anual ah Everton mas e se ele retratou 20 mil reais ele vai ser tributado 15% na fonte também e vai fazer uma restituição desse imposto de renda lá no imposto dele IRPF imposto de renda pessoa física tudo bem isso é a tabela progressiva a diferença é que o PGBL é sobre o total e o PGBL é sobre o rendimento então aquela primeira regrinha que eu passei pra vocês se eu tenho um cliente que atende um prazo que atende um prazo não que vai precisar do dinheiro só no longo prazo eu coloco esse cliente numa alíquota regressiva porque acima de 10 anos ele vai pagar 10% que é a menor alíquota aqui do país agora se o problema dele não é com prazo mas com renda a renda dele é pequenininha o que eu faço coloco ele numa tabela regressiva tudo bem essa é uma dinâmica legal pra você fazer um trade off entre regressiva e progressiva agora a gente tem uma grande sacada aqui se eu tenho aqui portabilidade de P pra P e de V pra V eu também posso fazer uma transição de tabela tributária como funciona isso quantas tabelas eu tenho progressiva e regressiva certo progressiva e regressiva eu posso alterar a qualquer momento a minha forma de tributação da previdência da alíquota da tabela progressiva pra regressiva posso fazer isso progressiva pra regressiva eu posso qual que é o problema ele volta aqui pra 35% e o prazo e o prazo dele é zerado um exemplo comprei lá um PGBL tô 20 anos com PGBL meu PGBL é progressivo assisti a live aprendi que se eu esperar mais de 10 anos eu vou pagar o menor imposto só que minha escolha hoje foi progressiva eu posso mudar de progressiva pra regressiva eu posso só que a partir do momento que eu mudo pra regressiva não importa quanto tempo eu fiquei aqui na progressiva vai zerar e aí eu passo a contar aqui a partir dessa mudança os 35% e aí eu espero aqui mais de 10 anos 10 anos e um dia pra ser tributado em 10% mas vale a pena Everton vale a pena se eu esperar aqui pelo menos pelo menos quanto pessoal vamos olhar a tabela ali olha que legal se eu tiver uma renda de 27,5 eu posso escolher a partir de 4 anos já é 25 se eu sei ali que vou ficar uns 4 anos e meio ainda pra resgatar e eu tenho um valor alto pra resgatar e minha tributação vai ser 27,5 faz sentido eu mudar da progressiva pra regressiva e aí dali 4 anos e um dia a minha tributação vai ser de 25 e não de 27,5 eu já economizo imagina se é um PGBL 2% sobre o total é um dinheiro considerável vale a pena tudo bem agora tem o pulo do gato esse imposto de renda aí que a gente está vendo vamos supor que eu mudei migrei do progressivo pro regressivo e eu espero resgatar isso daqui 10 anos passou um ano eu morri morri meu herdeiro vai receber o valor acumulado se tiver pecúlio ele vai receber o pecúlio também só que a minha reserva vai ser tributada em 25% e não em 35% poxa mas está confuso não está confuso pessoal a minha intenção não era deixar lá pra 10 anos teve um evento contrário a minha vontade que foi minha morte então o que o governo permite que o imposto de renda cobrado sobre o valor acumulado seja da alíquota de 25% tudo bem se vier um sinistro e o beneficiário for pagar o imposto esse imposto vai ser 25% se tiver na tabela regressiva e o prazo for antes de 4 anos ah mas e se tiver lá com 6 anos com 10 anos volta pra 25% não não volta segue a tabela ali quanto menos imposto melhor pro cliente segue isso tá bom muito bem e a forma de troca como funciona a portabilidade do imposto aqui que a gente tá trabalhando do progressivo pro regressivo eu posso trocar do regressivo para o progressivo eu não posso trocar é Everton ficou confuso regressivo pro progressivo tá confundindo minha cabeça tem uma regrinha que é legal que eu vou passar pra vocês progressivo progressivo pra regressivo aprovado aqui ok muito bem posso trocar mas regressivo pra progressivo o que que lembra essa escrita aí reprovado regressivo regressivo pra progressivo tá reprovado não posso fazer isso não foi autorizado foi reprovado regressivo pra progressivo não pode tudo bem pessoal esse foi o tema aí de evidência abordamos os temas muito bom eu acredito que quem tinha alguma dúvida em relação às tabelas em relação a PGBL e DGBL vamos fazer aqui um resumão pra gente encerrar nossa aula o famoso mapa mental da EBS olha que legal vem pra cá vem comigo primeira coisa previdência eu posso ter uma previdência aberta ou uma previdência fechada na verdade se a previdência aberta qual é o órgão órgão normativo previdência aberta CNSP previdência fechada o órgão normativo CNPC quem é o supervisor aqui no caso da previdência aberta SP lembra da SP SUSEP PC quem que eu vou falar PREVIC muito bem tenho previdência aberta e previdência fechada a PREVIC e a SUSEP são equivalentes aqui em hierarquia ao banco central então são órgãos supervisores 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 tanto esse quanto esse muito bem só que aqui na nossa aula a gente trabalhou basicamente a PREV aberta e a PREV aberta a gente tem aqui dois produtos principais PGBL e o VGBL a diferença principal do PGBL para o PGBL PGBL o imposto de renda sobre total e o VGBL imposto de renda sobre o rendimento o PGBL eu tenho aqui um negócio chamado diferimento fiscal qual que é o percentual desse diferimento pessoal sobre a renda bruta anual 12% desde que o imposto de renda seja completo e ele contribua para o INSS e o VGBL o imposto de renda é sobre o rendimento eu não tenho o diferimento fiscal em contrapartida eu posso aplicar ali o meu imposto só sobre o que rendeu tudo bem e aí eu posso fazer uma portabilidade a portabilidade de P para P a portabilidade de V para V tanto P quanto V podem ser tributados pela tabela regressiva ou progressiva regressiva reduz quanto peraí quanto maior o prazo menor o imposto progressiva progressiva quanto menor a renda menor o imposto eu posso fazer portabilidade de tributário aqui de tabela tributária posso a portabilidade aqui segue a regra regressivo para progressivo reprovado progressivo para regressivo aprovado além do acúmulo de capital quando eu estou ganhando dinheiro quando eu estou acumulando recursos ainda que é chamada fase de reserva matemática eu posso contratar um negócio chamado pecúlio e o meu pecúlio meu pecúlio é como se fosse um seguro que eu contrato para deixar o meu beneficiário mais tranquilo tem uma dúvida qual a dúvida? no PGBL progressivo o cliente paga 15% na fonte e na declaração em março ele vai pagar a diferença dos 27,5 isso no caso para 2 milhões correto? correto então ele pagará 12,5 na declaração na declaração perfeito tem uma dúvida aqui pessoal no caso do cliente que fez o PGBL progressivo resgata os 2 milhões paga 15% sobre esses 2 milhões na fonte e depois mais 12,5 sobre os 2 milhões lá na declaração de imposto de renda dele essa é a dúvida de quem que é a dúvida? do Fábio Fábio respondi da sua dúvida é em duas etapas mesmo tá bom? tranquilo Fábio? obrigado pela participação então pecúlio uma coisa importante CPA20 não cai isso mas no Sérgio eu vou dar uma dica boa pecúlio é seguro seguro não paga imposto se o cara recebeu 300 mil reais de acumulação e mais 500 de pecúlio ele vai ser tributado sobre os 300 e os 500 caem limpo na conta porque seguro não é investimento é pra você cobrir ali uma falta que fez algum determinado algum é pra ressarcir você de algum prejuízo seguro nesse caso aqui o seguro é divino tá bom? pessoal resumão foi esse qualquer dúvida estou aqui à disposição vou escolher um tema legal pra próxima live também agradeço as dúvidas as participações fiquem todos com Deus e até quinta-feira não esqueçam não esqueçam